Bom, a gente já tem uma sugestão aqui para a próxima etapa, na nossa mesa não foi discutida essa questão de permitir aos votos poder ter loteria, ter isso aqui, então cria uma lógica para isso, se não fosse que tiver vinho, fecha, porque tem sociedade aí, tem um crime organizado. Bom, nós vamos passar as perguntas, só vou pedir uma coisa aí, vocês indiquem para quem que é a pergunta, e sei que a pergunta tem uma questão só, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta e põe para a mesa tudo, então dá tempo de todo mundo fazer pergunta, então vamos levantando as mãos aí, tem um lá atrás. Bom, a minha pergunta para o Cláudio... Bom, a pergunta é difícil de ser respondida, até porque eu não posso responder por todo o Ministério que tem em outras ações, né, no entanto, esse assunto eu me comprometo a levar amanhã para o secretário, e discutir esse assunto e produzir esse assunto e produzir essa reivindicação, que eu considero também muito justa. Afinal de contas, três anos discutindo a se dar uma, pelo menos uma decisão sobre esse assunto. Eu queria mais um comentário sobre a apresentação do coordenador Vanessa 13, que ele colocou aí que o modelo atual, ele deve ser preservado, não deve ser alterado, não deve ser mudado, dizendo que o mercado não está maduro para que os terrenos tenham acesso aos produtores. Gostaria de colocar para ele que as distribuidoras, hoje, grandes, são pequenas, atendendo o atacado ao varejo, atendendo clientes de 500 litros, mil litros, por aí a fora do Brasil inteiro. Isso também acho que não é o mercado, o papel da distribuidora, como ele tentou colocar o papel de cada um no seu mercado. Os terrenos querem acesso aos produtores. Não que isso signifique que nós vamos comprar da petróleo brasileira. Só vamos comprar se ela quiser vender, onde ela quiser vender, porque tem que fazer uma mudança na estrutura da petróleo brasileira. Nós estamos muito bem servidos pelas quatro grandes distribuidoras. No momento atual, jamais os terrenos teriam conseguido comprar na refinaria, porque as pessoas têm logística, têm competência, têm muito mais localização, mas isso não significa que nós não temos o direito de ter acesso, que até o consumidor tem o acesso, embora nunca comprou da Petrobras, distribuidor por informação. Eu queria aproveitar também, aí foi só comentário, hora da pergunta. Tem um assunto que não foi levantado por nenhum dos grupos aí presentes, que é uma outra irregularidade que nós, Terrenos, estamos sofrendo muito, e as distribuidoras também, que é a comercialização de resíduos de navio misturados com óleos logisticantes coletados como combustível. É um mercado assustador que vem crescendo. Tem uma empresa em São Paulo que tem 10 milhões de litros desse produto. Já foi detectado, são 2 mil notas fiscais falsificadas, ele continuou operando. É um mercado que está crescendo, também no nível assustador, e o engraçado da história, é que o órgão ambiental dá uma autorização para essa empresa, que está crescendo uma empresa, para fazer, segundo ela, desidratação de óleos com combustíveis, mas não se preocupa com a destinação, joga o problema para a N.P. resolver. A N.P. tem problemas aí que não está regulamentado. Então, nós estamos numa situação muito complicada. Gostaríamos que fosse registrado esse problema, como o problema está hoje em São Paulo. Temos mais de 20 empresas já operando nesse mercado, só em São Paulo. E também queria aproveitar, fazer uma pergunta para a mesa 2, coordenador, que eu não vi em nenhum momento da apresentação como um problema a venda de ecogênese. É um assunto que hoje está debatido na Agência Nacional do Petróleo, é um assunto que todo o setor entende que a venda de ecogênese, ela distorce em função de que se uma empresa desse que eu eliminava, rapidamente o volume se explora muito, é conversado muito, e há uma polêmica aí, quer dizer, que grande parte do segmento entende que a venda de ecogênese tem que ser zero e a N.P. quando precisar autoriza. Tem outras testes que defendem que tem que dar 10%. Gostaria de saber a opinião deles, se isso foi discutido, e também da doutora Maria das Graças, saber qual a opinião da Petrobras sobre o assunto. Eu vou falar na coisa 2, não sei se é de Mário ou a Patrícia, gostaria de comentar isso, mas nós tratamos isso sim, mas como a Agência Nacional do Petróleo está para identificar a resolução, falta decidir um pequeno detalhe que é grande, se vai ser, não permitir, eu como fiscalizador, eu gostaria que não permitisse que a Agência Nacional do Petróleo excepcionalmente liberasse para os casos excepcionais. Mas como existe, como você lembra, parte do mercado que acha que é necessário ter uma flexibilidade maior, nós estamos tentando adequar melhor a legislação. Mas isso está pronto, já foi definido bastante, realmente debatido dentro da Agência com o mercado. Bom, eu queria, primeiro, antes de mais nada, dizer a satisfação que eu tenho sempre em contar a você, que foi sempre um grande colaborador do Ministério de Minas e Energia na concepção, desenho político, regulatório, e sempre deu para nós, quando o AI estive, e certamente continua lá dando para o Cláudio, sempre muitas informações relevantes do mercado TRR. Preciso dizer que concordo completamente com os três pontos que você colocou, inclusive com relação ao modelo atual, que no meu entendimento, ele pode e deve ser revisto, sempre com relação ao produtor, ao distribuidor e ao vendedor. Eu acho que o TRR tem um papel fundamental na nossa economia, e um admirável papel. Então, mantidos os espaços de cada um desses agentes, eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês devem e nós devemos participar dessa discussão com relação à participação do TRR. Essa questão específica desse comércio entre distribuidores, eu acho que tudo aquilo que hoje a gente vive há dez anos, então, quanto menos a gente flexibilizar, melhor, porque eu entendo que nós estamos em um período ainda de aprendizado. Foi muito bem colocada aqui a questão do álcool, que é o mercado maduro, que orgulha demais ao país e, certamente, a Petrobras, a mim como cidadão. Eu aprendi que existe... não existe só o petróleo, os fósseis, mas que existe o álcool e que a nível mundial nós somos extremamente respeitados. Eu aprendi isso há muito pouco tempo, esse admirável mundo fora da Petrobras, que existe. Então, essa questão do álcool é fundamental, mas também para o álcool eu considero um mundo novo do ponto de vista da fiscalização e do respeito ao consumidor. Então, eu não posso dizer e concorso a São Paulo perfeitamente de que a gente não pode replicar para o que eu disse, aquilo que a gente não aprendeu para o álcool. Vamos replicar só aquilo que nós aprendemos. E que é muito, viu, doutor? Nosso presidente da Única, que também é um grande mestre lá para o Ministério de Minas e Energia, sem dúvida, sempre foi. Eu acho, então, que essa relação distribuidor-distribuidora, ela tem que ser observada com lupa pelo órgão regulador, pela Agência Nacional do Petróleo. E se dependesse da minha vontade, eu diria a você que ela flexibilize de menos para garantir o direito do consumidor de comprar o que quer, pagar o que acha justo e ter a opção de ser bem atendido por nós, que vivemos disso, cada vez nos combustíveis. Eduardo Carvalho, da Única. É, da Graça, se eu não fiz nada hoje, só escutar as suas palavras no último minuto, salvou tudo. Mas, na verdade, fiz muito mais do que isso, assisti o dia inteiro. Uma sessão fantástica. No fundo, eu quero fazer um comentário importante. O setor considera da maior importância nós termos um processo de comercialização do nosso produto digno do produto. Nós estamos caminhando hoje para irmos para mais de 50% ou 60% do componente álcool na gasolina brasileira. Seja na forma do álcool hidratado, seja na forma do álcool anílogo. E, consequentemente, é indispensável que nós coibamos as formas diferentes, existentes hoje ou amanhã, das fraudes existentes. Temos colaborado decididamente, seja no projeto do corante, no álcool, para evitar o álcool molhado, seja na fantástica iniciativa da Secretaria da Fazenda de São Paulo, de sistematizar o mecanismo de diferimento do ICMS, de tal forma que houve uma coibição importante desse álcool molhado. Os números de hoje, certamente, são muito diferentes do que existiam até alguns meses atrás. De tal forma que os senhores estejam certos, que encontrarão nos produtores organizados, sob a única, a maior vontade de acertar e de ajudar esse mecanismo. Sem isso, nós não criamos um mercado legítimo para nós mesmos. E, consequentemente, nós somos os primeiros interessados em mercados saneados. Muito obrigado. Queria fazer alguns comentários, Vanessa, e queria dirigir a você. Então, parabéns por essa iniciativa de trazer luz aqui, mais um pouco de luz nesse nosso mercado. Eu estou, há mais de dez anos, especificamente, tentando combater irregularidades. O Paulo é o longo companheiro nessa caminhada. Outros daqui também têm esse histórico de muita frustração. Mas evoluímos bastante. Não foi uma coisa, não foi tempo perdido. Mas eu fico contente em ver em você, Vanessa, essa capacidade de se indignar ainda com essas coisas. Acho que uma das qualidades que o Brasil perdeu foi essa de se indignar. A gente, às vezes, fica anestesiado com tanta coisa errada acontecendo, que a gente não percebe que tem uma coisa, uma aberração diante dos nossos olhos. E sem crítica, nesses dez anos, eu estive três vezes, pelo menos, com você. E você ficava impressionado e tudo. Mas, aqui, eu acho que entra uma espécie de caldeirão de coisas de Brasil, que deixa a gente meio parvo, assim, sem saber para que lado que vai. Mas, é importante reviver essa indignação. E eu diria que o problema está, não só no setor de combustível, o problema está um pouco acima. Eu queria citar um exemplozinho que ocorreu agora, sexta-feira, passada, nós vamos lá nesse cenário da INPE em Angra. E recebemos, tivemos a informação, uma feliz informação, que uma grande empresa daquelas do Alvo, estava sendo fiscalizada, uma blitz, que começou em Mato Grosso, e essa empresa estava sendo fiscalizada, algumas empresas estavam sendo fiscalizadas, e recebemos uma ligação dizendo que alguns fiscais, uma entidade que estava fiscalizando essa empresa, já estava recebendo ligações de deputados, senadores, e até de um ministro de tribunal superior, para, digamos assim, pegar leve na fiscalização dessa empresa. Então, isso mostra o quão distorcidos estão os valores da nossa sociedade. Então, nós brigamos, falamos aqui, e no entanto, tem pessoas que querem proteger, e continuar protegendo esse sistema. Eu me lembro, tudo começou lá atrás, quando a gente começava a reclamar, as pessoas diziam, ah, vocês são empresas grandes, estão reclamando da competição que começou nesse mercado. Então, o primeiro destaque foi dizer, olha, não somos nós que estamos reclamando, mas também estamos reclamando pela sociedade. Então, resumindo tudo isso, é importante manter a chama acesa, mas muita coisa aconteceu, a ANP tem um brilhante trabalho com a equipe pequena que tem, eu acho que talvez mais importante que intensificar a fiscalização é intensificar a punição. se dois, três, quatro postos forem fechados e montados todos os dias, mas efetivamente ficarem fechados, acho que esse exemplo se multiplica de uma maneira absurda que mil fiscais conseguiriam. Então, a efetividade da punição, talvez seja, acho que isso vai com o seu setor de combustíveis para tudo. Sonegador não é preso no Brasil. Então, se nós tivermos condição, isso tudo vai melhorar. Eu lembro que essa questão da informalidade, o exemplo que o Jean citou ali, do estudo da Máquins, foi um estudo patrocinado pelo Sindicom, através do Instituto Ético, há três anos atrás, que mostravam toda essa coisa errada da informalidade. Eu acho que efetivamente, o mercado de álcool hoje é o nosso maior problema, 25% do álcool é comercializado na informalidade, depois que sai da usina legalmente, ele se some, desaparece do mercado, um quarto do álcool consumido no Brasil tem essa situação. Então, é necessário alguma coisa forte, a concentração da tributação nas usinas, para nós, é uma grande solução, zerando o biscofins na distribuidora, e a nota de escala eletrônica, que eu acho que é uma grande solução que vem por aí, mas temos que apostar tudo, tentar acelerar a nota de escala eletrônica. Eu só daria uma observação para o Cláudio, você falou que as empresas têm de acreditar no biodiesel, não há dúvidas, mas as empresas que eu represento, o biodiesel tem uma lei, e as empresas do Sindicom não ficaram, digamos assim, não se estabeleceram no mercado brasileiro a mais, não há vendando, descumprindo leis. A lei vai ser cumprida. E temos aí o prazo inexorável de janeiro de 2008 para cumprir a lei. E tenho certeza que todas as sociedades do Sindicom estarão cumprindo a lei até esse prazo definido. Então, parabéns à BR pela iniciativa, essa indignação, esse sangue fervendo, é essencial para quem estiver à frente essa causa. Obrigado. Então, só um depoimento rápido aí sobre o poder da informação clara e bem passada aí. Então, o senhor do seminário, o texto do Davi, estava começando a MP, e daí veio a informação, uma informação muito simples, que falava da indústria de liminares, as perdas que as liminares provocavam, e no meio, perdido no meio do seminário, alguém disse que São Paulo, que só o presidente do tribunal podia derrubar a liminar, São Paulo tinha um presidente do tribunal que derrubava a liminar, mudou o tribunal, entrou um outro presidente, que passou a não derrubar a liminar. Essa informação veio, por acaso, no meio de uma discussão. Eu fiz uma coluna falando isso, contando os casos que tinham se implementados aí por aí tempo, vocês aí de distribuidoras de uma porta em um escritório, que desapareciam, que isso e aquilo, os valores de perda estimada, daí o presidente me ligou o presidente do tribunal. E falava, eu estou vendo isso aqui, estou surpreso, mas isso aí não constava dos autos. Daí eu publiquei, eu tenho que negociar nos autos. Daí eu publiquei, o presidente do tribunal disse que não constava dos autos. Daí o pessoal da defesa, da procuradoria do Estado, me mandou a petição que ele se mandou da defesa, e constava tudo dos autos. Então falou, o presidente do tribunal disse que não constava dos autos, segundo os autos, que foi empregado, não sei o termo, segundo a defesa que foi feita pela procuradoria, tem tal informação, tal informação, tal informação, tal informação e tal informação. No dia seguinte, acabou essa história de não derrubar as terminais. Então eu acho que também, você tem, depois de 10 anos, você procurou três vícios. Eu acho que, nesses casos continuados, eu acho que o setor teria que estabelecer aí um sistema continuado de informações e disposição de juízes que dão o sentença, sem acusação. Nós já começamos isso tempos atrás aí, com o Mário, com você, vai, pega os juízes que dão o meninário. Não faz nada, você não está acusando nada, você está só dando transparência, põe o foco. Então eu acho que essa questão da comunicação, principalmente algo tão descarado como se transformou esse mercado aí, uma das armas que se tem é colocar o foco, tal desembarador está dando o teste de sentença. O problema hoje é o medo. Mas, passa a informação, passa a informação, você põe no site a informação, olha, tem tais procedimentos ocorrendo, tais e tais juízes, sem o lixo de valor. É um caso tão expressivo que só colocar o juiz que está dando a administrar, você já está deixando muita coisa intimidando, já está dando a informação. Bom, nós temos... Alias, entenda, não é um sentido dizendo que as empresas do sindicato não vão cumprir, não é isso. Eu queria fazer uma provocação no bom sentido de se procurar acelerar essa implementação a exemplo do que a BR está fazendo. Nós estamos fazendo meilhões e não podemos parar em 2008 e fazer meilhões. É só nesse sentido. Eu tenho certeza que o sindicato, eu tenho certeza que as empresas associadas vão estar cumprindo o fato. a terceira pergunta, eu quero agradecer, a professora do sindicato, eu tenho certeza que o senhor é obrigado, eu tenho certeza que o senhor é obrigado, eu tenho certeza que o senhor é obrigado. As companhias tradicionais, pertencentes ao Sindicom, sofrem isso diuturnamente e sentem toda essa indignação. Nós também, como uma empresa que começou há 10 anos atrás, com uma determinação de atuar corretamente no mercado, tentar conquistar o seu espaço, também sofremos isso aí, passamos por momentos até muito mais difíceis do que os momentos atuais. Acho que temos muitas coisas resolvidas e essa colocação, quando a BR, líder de mercado, pertencente ao sistema Petrobras, faz colocações como essa, quando vai para o jornal e denuncia que tem empresas em São Paulo que vendem mais algo do que ela própria, isso sim tem uma repercussão muito forte e é importante que denúncias desse tipo continuem sendo publicadas, continuem sendo alardeadas para que a população, os consumidores ganhem uma consciência do tamanho do problema e logicamente façam pressão sobre o setor público, sobre os governantes, sobre a fiscalização, sobre a receita e esse é um trabalho de outubro que nós temos que continuar, como foi colocado pela BCG. Esse é um setor que não funciona sem acompanhamento muito próximo, porque a quantidade de dinheiro envolvida é muito grande, o estímulo, a sonegação e a fraude é enorme, o produto tem uma liquidez fantástica e ele literalmente some. Então ele é um atrativo muito forte e não existe nenhum academicismo que possa dizer que o setor funcione, e que ele se autoregula, que ele funciona sem a presença firme, uma presença constante de vigilância e adotar do órgão regulador. Eu queria dirigir uma pergunta ao Jefferson, uma maneira que eu ia ser, são duas perguntas. A INPE tem um programa fantástico de monitoramento da qualidade, o Brasil inteiro, com várias universidades envolvidas, uma quantidade grande de pessoas, laboratórios, então ela controla mês a mês a qualidade dos combustíveis e sabe exatamente onde estão ocorrendo as irregularidades, quais companhias e, principalmente, na questão das bandeiras brancas. Então eu pergunto, não seria o caso da população ser mais alertada e indicada do que é o posto para a bandeira branca? E aí eu tomo o exemplo dos genéricos, quando foi criada a lei de genéricos, o genérico tem um G de todo tamanho, que é para o consumidor saber qual a origem e saber quem está responsável, quem é responsável pela qualidade daquele produto. E a segunda pergunta é o que fazer com companhias que sistematicamente se colocam lá no final da fila com índice de igualdade acima da média, muito acima da média, várias vezes acima da média, são a concessão e a licença da INPE para funcionar, se não poderia ser feita alguma coisa com essas companhias, já que elas estão prestando um desserviço para o consumidor. Eu concordo perfeitamente com você, Sérgio, e já respondendo também o aviso com relação à efetividade das nossas frações, é a legislação que nós temos, infelizmente, que ela não nos dá rapidez na punição. Obviamente, essas companhias que são reiteradamente pegas, comercializando produtos, ou alterados ou não conformes, nós abrimos um processo. Agora, esse processo tem que estar no âmbito dos direitos de defesa, a legislação é educada demais, somos fiscalizados diretamente pelos advogados dessas empresas que dizem que nós não podemos estar entendido no domínio econômico, vem aquelas teorias sempre que o mercado é livre, na verdade, nós vivemos um nível de mercado, não um mercado livre, mas tudo isso depende de uma regulamentação por lei, para que fique claro, realmente, o papel do órgão regulador, fiscalizador, para que essas empresas sejam eliminadas do mercado, porque a angústia que nós temos da Agência Nacional do Petróleo é exatamente não conseguir eliminar isso que nós sabemos. Então, às vezes, nem sempre contamos com a simpatia de órgãos do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Na mesa mesmo, eu contei um fato que nós não somos cartórios, nem queremos, abominamos a ideia de sermos cartórios. Agora, existe legislação, nós obedecemos e acatamos a legislação estadual, municipal, algumas excelências do Poder Judiciário têm nos obrigado a dar registro, autorização, para a gente econômica que não tem nenhuma condição de estar exercendo as suas atividades, seja posto de empreendedor, seja distribuidor. Então, ficamos meio com as mãos amarradas para dar uma efetividade maior do aviso. Por isso mesmo, estamos trabalhando em conjunto com o Ministro da União de Energia para que o Código Brasileiro dê uma rapidez maior na aplicação das medidas. Um outro fator que você perguntou, com relação à bandeira branca e à publicidade também desses atos, aqui eu quero fazer um reconhecimento à disposição também da ex-ministra da União de Energia, a ministra Dilma, que obrigou, solicitou de forma enfática, como ele é peculiar, à Agência Nacional do Petróleo, para que nós divulgássemos, imediatamente, os postos que estavam sendo autuados e testados por questão de qualidade. E assim nós fazemos. Fizemos, tomamos o cuidado da procuradoria dizendo que nós não podíamos fazer isso, que isso era uma presunção de culpa, isso tinha um processo administrativo, mas nós bancamos isso e hoje está no site aí para quem quer... A quarta, como a doutora Garça está me lembrando aqui, foi uma decisão e nós bancamos isso, a solicitação do Ministério. Mas essa questão das distribuidoras, de estarmos divulgando, alguém falou no nosso grupo aí, um ranking de quais seriam as melhores e piores, a gente tem sempre o cuidado de não estar naquela presunção de culpa. Agora, eu acho, e que foi mais ou menos citado na hora da exposição do grupo, que nós temos que fazer uma grande campanha, e aí, obviamente, que o Estado brasileiro não tem condição de sozinho fazê-lo e precisamos da iniciativa privada, de colocarmos isso para que a população, a sociedade saiba quais são os seus direitos e onde ela está sendo vazada, o que ela está pagando, aquilo que ela está deixando de receber. E aqui eu quero levantar um exemplo, sabotar o que nós fizemos no Estado brasileiro com relação ao GLP, ao gás de cozinha. Reuniu-se alguns órgãos públicos e uma iniciativa privada ajudando novamente, e passamos para a sociedade quase os riscos que ela tem tido na informalidade do GLP. E os índices de informalidade e da clandestinidade nesse mercado diminuiu bastante, no caso, nesse Estado, eu diria que diminuiu 90% da informalidade na venda de GLP nesse Estado. Então, eu acho que nós precisamos fazer realmente uma grande campanha para que o cidadão saiba aquilo que ele está sendo prejudicado como produto adulterado, produto que não conforme. Eu posso dar um contraponto aqui de um leitor, a partir do blog, que a gente falou de conhecimento coletivo, e eu tinha escrito já sobre o tema, sobre o seminário, e um leitor, que é dono de posto de bandeira branca, mandou um e-mail que eu coloco para o senhor. Ele diz o seguinte, ele concorda com a adulteração, não com a adulteração, com as críticas da adulteração, dessa alegação fiscal, agora ele discorda, como eu disse, que o o acessimento de postos em bandeirados tornou-se uma garantia de qualidade. O que eu tenho a dizer? Assim como existem postos com bandeiras famosas vendendo gasolinas adulteradas, na sua grande avaliação dos ANP, existem postos de bandeira branca vendendo produtos de boa procedência e de boa qualidade. Ser bandeira branca é uma alternativa muito boa para quem atua em regiões que demandam um preço muito baixo, onde o conceito do revendedor é o suficiente. Atualmente, no estado do Rio, o custo da gasolina ser para uma distribuidora está ao redor de 2,24 reais e 24 centavos por litro. Comprado como posto de bandeira branca, é possível encontrar a gasolina por 2,26. Enquanto se o seu posto tem um contrato com alguma distribuidora, dificilmente vai pagar menos que 2,30. Ele faz uma composição do preço. O preço da bomba está entre 2,46 em regiões carinhas e 2,60 em regiões nobres. Ele mostra que com o custo de cartão de crédito, os 3% do faturamento e tudo mais aí, se você for um posto em bandeira em uma região pobre, dos 16 centavos que você ganha em cada litro, 2,46 menos 2,30, da margem 0,06 fica com a distribuidora, 0,07 com a operadora do cartão e o posto fica com 0,03. A saída seria com a bandeira branca, ele ficava com 0,22 e o posto fica com 0,09 para pagar o fogo, para dar dentro do lugar de energia. Isso aqui é a defesa do BB, bandeira branca. Eu não sei se procede, mas eu quero comentar um pouco isso aí, eu, investado dentro e fora da Agência Nacional do Prestador, para controle também, é prejudicial à bandeira branca. Eu sei que existe aí uma questão comercial, os postos vendedores, na grande maioria, defendem a possibilidade de ter bandeira branca para serem livres para negociar preço, mas para o controle ver a qualidade desse produto, é muito complicado, nós temos no mesmo momento lá, o produto que ele recebeu de 3, 4 distribuidoras, nós nunca sabemos exatamente quem distribuiu aquele produto para ele e não conseguimos penalizar realmente quem está de multuando no mercado. Quero apenas dizer que mais de 50% dos autos vendedores de qualidade, de interdição dos postos vendedores, são em bandeira branca. Isso significa que quase 50% de bandeira, se for mais de 50% de bandeira branca, significa que a outra metade é... A outra metade, um pouco menos de 50% são bandeiradas. Agora, temos que ver aí que desses bandeirados nós temos distribuidoras e distribuidores. É óbvio que, então, nós podemos fazer um ranking e, obviamente, as distribuidoras aqui têm um índice de autuação com qualidade e ínfimo. Não nós sabemos aquelas que têm realmente sendo autuadas. Eu posso fazer um comentário. Com certeza, existem postos de bandeira branca que praticam devidamente, que respeitam as leis e, infelizmente, há postos de bandeira branca que também devem praticar um grau de informalidade. Mas o argumento do que há regiões pobres, que só aguentam postos de bandeira branca e regiões ricas que aguentariam postos de bandeira em bandeira, não passa de um grande sofismo. O que determina as margens em determinada região é a estrutura competitiva, de novo, e o que faz que as margens são apertadas em uma determinada região é porque essa região tem muita informalidade. Nada mais. Desculpe a falta de modéstia, mas só faltava o meu depoimento, porque eu sou dono de imposto de gasolina. Está todo mundo falando de mim, de nós, da nossa classe, enquanto o Paulo está fazendo papel institucional, após me dava de ser simplesmente o dono de imposto de gasolina, até que agradeço ao doutor Emana Graça Foster pelo convite gentil a um posto de gasolina que faz parte, é o fim da linha, o fim da cadeia, que está aqui para aprender muito, mas muito mesmo, porque eu acho que eu gastei um papel, se eu retirar um bloco sobrando, eu preciso de outro, das anotações. Mas, enfim, eu estou perdido na plenária mesmo, o Luiz Nascim fez um comentário agora há pouco, mas de repente um cara perdeu na plenária, fez uma sugestão, uma coisa bacana, mas veja bem pessoal, o que eu gostaria de destacar é que não se fala distribuição sem revenda, não se fala no mercado distribuição e mutação sem consequências na revenda, e eu, ouvindo, espero um atentamento suficiente, eu vi uma ou outra consideração das mesas que foram colocadas, que apontam para mutações, talvez até tentando sobreviver no mercado selvagem, predatório, como nós estamos hoje, tentando caminhos. E eu me sinto um tanto atropelado por esses caminhos, porque, vou falar uma palavra que é um palavrão, mas no final das contas eu sinto um indício, ou um cheiro, ou uma tendência, uma vontade de verticalização. É assim, é aquela história, quantos pedaços se divide o outro? A quem vai cada pedaço? Porque eu digo uma coisa, realmente, 10 anos é uma década, a gente já alcunhou a década perdida aqui no Brasil, né? Então, a década perdida para distribuição, com certeza é uma década perdida para revenda, porque custa muito caro, e eu posso falar isso categoricamente, senhores, manter fidelidade a uma parceria comercial como a minha família tem mantido nos últimos 30 anos. Nesses últimos 10 anos, particularmente, esse quinhão de esforço foi dado com muito sacrifício. Então, nesse momento em que se apontam novas vertentes para se tentar trabalhar a questão, eu não gostaria de, de repente, me ver alijado do processo. Eu estou usando palavras um pouco, assim, de radicais, um pouco de tintas fortes, mas é assim que a gente tem que fazer, defender, vamos dizer assim, o seu pedaço do bolo dentro da lisura, dentro de relações comerciais autênticas, dentro de mercados, se possível, bem regulado e bem fiscalizado e bem comportado. Então, nesse momento de exceção, eu acho que quando eu compareço a um evento desse, convidado pela própria distribuidora, e aí eu remeto a um comentário do Edmar, meu gerente, de que nós precisamos garantir a remuneração dos agentes econômicos. Eu quero ter, pelo menos, o direito de existir, então, e de ter uma boa remuneração. Então, ao contrário, eu peço licença de que isso não é uma pergunta. Na verdade, eu fiz uma explanação, porque todos fizeram, então, eu também puxo um pouquinho da boa vontade da mesa, da doutora Maria da Graça, e talvez até pudesse fazer uma pergunta, doutora Maria da Graça, a Petrobras, a BR Subidora, a minha bandeira, em dois postos, há 40 anos, como era essa questão de parcerias, de modelo de trabalho, como disseram alguém, terceirização de garagens, como disseram alguém, foco no varejo. Tudo isso, para mim, me fere, se não momento a minha sinceridade, me fere enquanto, será que eu estou com que horizonte? Obrigado, senhor. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo, eu fico muito orgulhosa com a tua indignação. Eu acho que a capacidade de estar indignado, eu acho que é um tempero essencial ao modelo de negócio que só existe para ser bem sucedido. Então, quando a BR Distribuidora convida você, você também é nosso emendedor, não é? Eu só não sei seu nome. É o Rui. É o Rui, o Ricardo. Quem mais? Quantos mais emendedores? Como é seu nome? Pois é. Isso é muito a respeito a vocês. A gente tem um tempo muito curto para colocar a apresentação. Eu fui chamada a atenção duas vezes pelas meninas ali, com relação ao tempo. Mas, como eu disse, e aí eu vou falar para o Ricardo, falando para os nossos emendedores que estão aqui, a Petrobras, ela necessariamente, obrigatoriamente, ela não pode viver de um esquema de informalidade. Eu comecei a falar da marca que nós ostentamos, que nós carregamos. E essa informalidade, ela não se procede por dois pontos principais. O número um deles é que a gente começa lá na ponta, na área de exploração e produção, pagando uma taxa de área de sonda, porque o nosso petróleo está lá longe, lá no mar, lá na costa fora. Alguma coisa hoje que já beira aí em torno de 400 mil a 700 mil a taxa de área de sonda. Em que dólares, né? Mil dólares. E lá fora, lá fora, você pode fazer um posto de 50, 60, 70 milhões de dólares e dá seu, ou você perder esse posto porque você está desenvolvendo uma nova tecnologia. Então, assim como a BR, assim como a Shell, eu tenho certeza que eu posso falar da Shell, que também é uma companhia que tem uma marca muito forte na área de IT e em outros países, aqui também, está lá, escrevendo seu nome na nossa história, a própria Repsol, que tem parceria com a Petrobras, a Epiranga, que não faz atividade exploratória, mas é uma empresa brasileira e que luta intensamente para se manter sadia do ponto de vista econômico, a gente não pode acertar a informalidade, aceitar de forma alguma. E eu disse para você ali, quando eu estava comentando, que uma característica do Brasil é o desenvolvimento exploratório, a produção, o refino, a distribuição e a revenda para a sociedade brasileira. Então, quando eu estou falando aqui em produzir aqui, refinar aqui, distribuir aqui, revender aqui, é para ser consumido aqui, não porque isso seja uma marca nacionalista, é xiita, negativo, é onde a gente ganha mais dinheiro. Ninguém faz uma atividade exploratória aqui para refinar aqui, para exportar para a China, a gasolina, vai chegar a preço de quê? Eu não sei de quê. Então, a relação com a revenda, ela é a nossa razão de ser. Eu terminei a minha apresentação falando do consumidor. Para ele, mais qualidade, um preço mais justo e muito mais segurança nas nossas operações. E não tem um revendedor que eu encontre, que eu não tenho muita satisfação em estar servindo a BR distribuidora. Todo o processo nosso dentro da BR, isso não vem da minha gestão, já vem do meu amigo e presidente da BR, o meu amigo Rodolfo, e também do Júlio Bueno, outro profissional de carreira, mas mais intensamente nos últimos meses, ou talvez no último ano, é de tratar posto a posto. Todo o nosso sistema de TI, ele está sendo construído em muito poucos dias e semanas para estar próprio, em que nós temos a BCG como nosso consultor, e vai estar com o nosso país no próximo ano, para aumentar essa competitividade, e cada posto é um posto. Cada posto é uma relação da nossa distribuidora com aquele posto especificamente. É a taxa interna de retorno que ele dá para nós e é quanto nós vamos investir em você. É quanto nós vamos investir contigo e é quanto nós vamos investir com você. Porque é para isso que nós existimos. Quer dizer, é atender a vocês para que vocês atentam de forma a mais precisa, a mais ética possível à sociedade. O nosso consumidor tem razão de ser, porque essa é a característica do Brasil. O Brasil não faz petróleo para exportar. O Brasil não faz refinado para exportar. Nós não distribuímos para fora, nós distribuímos para dentro, e vocês sabem que vocês são a nossa forma de fazer. Então, o nosso sistema de TI, a nossa inteligência da informação dentro do sistema Petrobras, da média distribuidora, vai ter ainda mais uma relação muito mais próxima com vocês, a partir do resultado que vocês nos dão. Eu fico imaginando a tentação de pecar. Eu imagino a tentação do pecado, porque são dez anos de pecado. Ainda que eu tenho certeza, porque conheço, e não acho a Agência Nacional do Petróleo uma criação teórica, por princípio. Ela priorizou certamente as atividades na área de exploração e produção, porque mal ou bem que foi concebida, já tinha o primeiro leilão para blocos exploratórios. Então, o Dr. Jefferson aqui tem toda razão. Essa questão da melhoria no abastecimento, ela vem se intensificando nos últimos quatro anos. Não concordo que sejam nos últimos dois anos. A ministra Dilma chegou e disse no mês de fevereiro do ano de 2003, pode botar na telinha do computador da ANP, no site dela, o currículo de cada empresa. Eu, como secretária, cansei de pedir. Olha, tem uma distribuidora... Cláudio Lema, trabalhou comigo, né Cláudio? Vem uma distribuidora aqui, roda o currículo Vita aí dela para mim. Me dá a nota dela lá na ANP. Aí vem o relatório da empresa, quer dizer, da distribuidora. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. A ANP vem progredindo intensamente. É difícil. E eu tenho certeza que a gente não deve deixar na conta do governo tudo o que a gente tem para fazer. Talvez a minha indignação seja a minha vontade de ajudar a ANP naquilo que fizer algum efeito na agência. Eu te digo uma coisa, Dr. Jefferson, que se tem uma coisa que não existe no mercado é conforto e tranquilidade. Quando eu olho aqui de 11% de índice não conformidade caindo para 4% e a gente está numa média que, segundo eu ouvi da própria agência, é a média internacional, eu fico muito feliz, eu fico orgulhosa porque trabalhei muito para isso quando foi secretária. O ano de 2003 e o ano de 2004 foi muito difícil. É um mercado perigoso. Você é ameaçado. Você tem que andar com o carro blindado. Você tem medo de andar na rua. Foi isso que aconteceu. E melhorou muito agora. Conforto e tranquilidade para quem vende. E aí, Ricardo, eu falo de mim e falo de você. Que no final do mês você tem que ver lá com o diretor financeiro qual foi o lucro líquido teu, porque daí você tem que mostrar para o conselho da administração que o resultado é dose para o avião. Não tem conforto e não tem tranquilidade. Não há. Não há porque quem vende não tem conforto e não tem tranquilidade. Eu tenho que me acostumar a dizer o seguinte. Vou repetir aqui. Uma brincadeira que a gente faz na BR. Na Petrobras, o desafio é a nossa energia. Na BR, o desconforto é a nossa energia. Quem vende não pode estar confortável, senão está deixando dinheiro na mesa para alguém. Eu adoro e reconheço, dou parabéns à NP pela existência dela. Eu acho que o doutor David fez um grande feito. O nosso, meu amigo, embaixador do Rio Barros, ao conduzir a agência na gestão do doutor Haroldo, saiu perfeitamente, continua uma história de uma forma bastante precisa. Agora, conforto e tranquilidade, para quem perde dinheiro para bandido, ninguém pode ter. Não dá para ter. Não dá para sentir. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem que ter. É sanear este mercado. No final do mês, é dia de fazer conta. Vem o resultado da área financeira. Você olha o volume lá em cima. Margens super pressionadas. O lucro líquido não bate com o lucro projetado. É o custeio que sobe. É o empregado que você tem que atender. E você é a folha de pagamento que você tem que ter. Eu, como Petrobras, há 28 anos, como presidente da BR Distribuidora, só há 7 meses, mas aprendi esse lado de combustível, do lado cruel, e fui lá em Brasília, muitas vezes ensinado ali, até pelo... Vou falar que foi você que me ensinou a nossa, você vai ficar muito convencido, mas o sindicom, muitas vezes, a fé é combustível. A gente te agradece, nós Petrobras, pela tua coragem de estar no caminho certo e resistir às tentações de pecado. Muito obrigado aos meus revendedores. Bom, eu queria fazer um esclarecimento, por favor, aqui ao Ricardo. Ricardo, com relação ao comentário que você fez a respeito da inserção varejista, né? Talvez não tenha ficado claro, mas o que nós pensamos no grupo é de que as distribuidoras precisam pensar com a cabeça varejista, no sentido de propiciar ao varejista, realmente, que está na ponta da linha, as melhores condições para que ele possa, realmente, fazer daquele ponto de venda. Onde chegou um cliente ali dentro, tem que vender tudo para ele. O cara não pode chegar simplesmente ali e comprar combustível. Então, nós, de repente, distribuidores, ainda não temos essa cabeça para poder propiciar a você as melhores condições. É exatamente isso. Talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Ok, obrigado. Bom, acho que a discussão começar pelo Projeto Brasil e contar com a experiência e com as informações que os senhores possam passar para a discussão geral aí. Agradeço muito essa parceria com a DR, com a Graça, aos demais participantes. Acho que foi um dia para nós extremamente rico aí pela multiplicidade de anos que foram levantados aí. Agradeço muito a presença dos senhores e dou por encerrado essa rodada do Projeto Brasil. Muito obrigado.